Sou melhor do que você, porque eu nasci perfeita, per-fe-ita. Não precisava de estudo. Ah, tá com dó da irmãzinha? Ela tinha que ter me batido com essa estátua. Vai, vai pegar as luvas, anda, anda, vai. Na novela Haja Coração, as maldades de Jéssica não tem fim. Ela fará de tudo para separar o romance de Felipe e Shirley. Na reta final da novela, ela contará com a ajuda de Carmela, a irmã de Shirley. Jéssica fará de tudo para botar Shirley na cadeia, para deixar o caminho livre para ela ficar com Felipe. Depois de tramar contra a perneta, ela receberá uma ligação de Carmela e dirá que a arrependeu de agir com a irmã. E ela vai se entregar à polícia. Ou seja, a Carmela se arrependeu e quer se entregar à polícia. Mas Jéssica não deixará impune e quer continuar com o plano. E para evitar que seu plano vá por água abaixo, Jéssica orquestará um sequestro relâmpago na frente da delegacia. Que resultará em uma perseguição policial. E no banco do carona, a loira trocará tapas e xingamentos com a Carmela. Jéssica fará de tudo para comprar o silêncio de Carmela. Só que Carmela não irá ceder. Então, Jéssica vai dizer, eu não vou presa por sua causa. Você está sendo muito bem paga. Sua pobre, você é igual sua irmã. Aquela deformada. Mas nesse momento, o sinal do trânsito estará fechado para Vitória, a mãe de Felipe. Que tentará desviar e fará uma manobra brutesca para desviar do caminhão. Então, Jéssica, que está sem cinto de segurança, será jogada para fora do carro e vai acordar dentro do hospital. Com o rosto todo desfigurado. Ela vai falar para o doutor. Doutor, eu sou linda! Jéssica, então, ordenará para tirar as faixas logo e olhará no espelho. Ela vai surtar, pois o rosto dela ficou todo cicatrizado. Será que Jéssica ganhou o final que merece? Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou desse final para a vilã Jéssica na novela Haja Coração. E vai deixando aquele super like e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, gente, a gente está aqui agora esperando para gravar. E vem com todo mundo aqui, ó. Daqui a pouco começa a gravação a essa chandelle. Oiê! Fofa! Fofíssima! Gente, acabou de chegar aqui em casa uma malinha que a Sandra me mandou, da Dolce Abraccio. Ela tem roupinhas saídas de maternidade. O Gael usou. É uma mais linda que a outra. Eu vou abrir a mala e escolher a da Maia. Ela também me mandou um presentinho para o Gael. Ai, Sandra. Vou abrir tudo. Calma, vamos... Jéssica. Jéssica, ela é maravilhosa. A Jéssica, olha a pessoa. A Karen, uma pessoa muito iluminada. Deodora. A Paula ou a Beto? Beto ou a Tancinha? Beto, a Paula. Você é Betancinha? Betancinha. 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 Betancinha.